Boa tarde, Mariana. Pois é, estão abertas aí as inscrições para os cursos EAD, os cursos à distância da PUC Goiás, para quem vai começar aí agora, já no segundo semestre, em agosto. Eu estou aqui do lado do professor Rodrigo Martinez, que vai falar para a gente um pouquinho. Ele é o coordenador do curso de EAD aqui da PUC Goiás e ele vai tirar algumas dúvidas sobre isso para a gente. Boa tarde, Rodrigo. Você poderia falar para a gente até quando essas inscrições vão ficar abertas e como a pessoa pode fazer para se inscrever nos cursos EAD? Claro, boa tarde. Boa tarde a todos que nos assistem. As inscrições já estão abertas, elas são feitas todas online, pelo site EAD PUC Goiás, e elas ficam abertas até meados de outubro. Nesse período, então, nós temos várias modalidades para transferência, inscrição via Enem e vestibular online também para todos os estudantes que desejam fazer cursos aqui à distância conosco. Então, para reforçar, elas vão até quando? Quem quiser se matricular agora, pode se matricular até qual data? Até a semana do dia 20 de outubro. 20 de outubro. Perfeito. E, professor, quais são os cursos disponíveis na modalidade EAD hoje? São 22 cursos que nós temos hoje, dentre os quais engenharias, todas as engenharias que existem presencialmente também estão disponíveis à distância, e engenharia mecânica, que existe somente na modalidade à distância. Os cursos de licenciatura, pedagogia, letras, português, inglês e história, educação física, tecnólogos de gestão e negócios, são oito cursos, mais administração, contábeis, salvo aí algum engano, são todos esses cursos. E para quem quer desconto, como que funcionam os respectivos descontos para cada curso, ou é de forma generalizada? Sim, os descontos são ofertados de acordo com a modalidade de entrada do estudante. Ou seja, se ele tiver pontuação maior ou menor no Enem, ele pode conseguir um desconto maior. A transferência, então, alunos que são transferidos recebem uma política de desconto própria. E tem também o desconto por curso. Então, são pelo menos três modalidades distintas e todas elas estão descritas no site. Então, entrando no EAD PUC Goiás, clica lá em quero me inscrever, você vai ver os tipos de desconto que estão disponíveis para cada curso e cada modalidade escolhida. E os descontos são a partir de qual valor, de qual porcentagem, né? O menor desconto hoje para um ingressante é de 10% e ele pode chegar até 25% a média dos descontos para Enem, e chegando a 40% para casos específicos. E, professor, hoje a coordenação do curso de EAD, o curso EAD, é um curso que funciona ligado à pró-reitoria, né? Como que é isso? Você pode me explicar melhor? Claro, claro. Todo aluno à distância, ele é aluno PUC. Então, ele faz parte da PUC, como qualquer outro estudante. Ele é ligado à CEAD, a nossa coordenação cuida desses cursos, mas ele tem coordenador em cada escola e todos são ligados à pró-reitoria de graduação. Inclusive, fez um esforço muito grande ao longo desse ano para trazer todos os sistemas da educação à distância. Eles antes eram terceirizados, hoje eles foram todos internos à PUC. Então, estão todos aqui com mais qualidade que antes. É um esforço bem grande que a Prograde fez neste ano. E para se inscrever, então, é só acessar o site? Isso aí, só acessar o site. É adpucgoias.edu.br. Lá você vai ver as modalidades de vestibular, datas, documentos que são necessários, tudo lá disponível. Perfeito. É isso, volto com você aí no estúdio, Mariana. Obrigada, Mariana. Obrigada, Mariana.